Você vai conhecer 5 frases para você conquistar uma mulher no Whatsapp e demais redes sociais. As mulheres nunca tiveram tão próximas das nossas mãos como elas estão hoje. Você já parou para pensar nisso? Redes sociais, aplicativos de namoro, jogos online e etc. Mas só estar nas redes sociais e seguir as mulheres mais gatas, isso não quer dizer que vai chover mulher na sua horta. Existem vários fatores que fazem toda a diferença na hora da conquista. Porém neste vídeo vou falar de frases. Veja agora 5 frases para você chamar a atenção das mulheres no mundo online. A técnica do humor. A mulher que não gosta de homem bem-humorado, boa pessoa ela não é. Mensagem de número 1 Oi fulanda, responda o meu oi. Porque eu estou tão carente, se uma ladrona chegar em mim e falar, passa o celular, eu digo, só se você me der um beijo. Ainda usando a técnica do humor. Mensagem de número 2 Meu sonho é ser astronauta só para te levar para a lua. Osp, que lixo, esquece isso. Quer dizer bom dia a fulano. Técnica da curiosidade. Esta eu costumo usar com mulheres desconhecidas e também para manter os meus contatos aquecidos. Para você conseguir um resultado maior, você precisa conhecer ela. Coisa simples, basta você fazer uma análise sobre ela. Isso aí eu mostro em detalhes lá dentro do meu e-book que não é como fazer. Mensagem de número 3 Oi fulanda, eu preciso de uma opinião sua. Aqui está o segredo para o sucesso, saber qual filme ela já assistiu, livro ou coisas desses gêneros. O próximo passo é ver a opinião dela e usar os ganchos para você manter a conversa interessante. Técnica para encontro Se você já tem uma boa conexão com a garota, é hora de você marcar um rolê. Frase de número 4 Você soube ser uma garota que gosta de lugares tranquilos para relaxar, assim como eu. Então vamos nos divertir juntos, relaxando em tal lugar amanhã. Técnica pós-encontro A primeira impressão é a que fica. Então mano, nos seus encontros se esforce para que seu encontro seja o maior da vida dela. Porque só assim você vai conseguir sair com ela mais vezes. Frase de número 5 Adorei ir com você a tal lugar. Você é mais divertida do que eu imaginava. Devemos sair mais vezes juntos. Bom, essas foram as 5 frases para você conquistar uma mulher. Só lembrando que essas frases não é nem 10% do que você vai encontrar no meu book conquistando no Whatsapp. Detecção Premium. Nele eu revelo o passo a passo para você conquistar uma mulher. Tais como criar abridores infalíveis. Como gerar conforto. E emoções nas suas conversas. E claro, descubra como criar convites irrecusáveis para chamar ela para sair. Bom, se ela não te responde no Whatsapp. Se você está sem ideia para conversar com as mulheres, não. Então manda o link na descrição deste vídeo. Para você conhecer o meu book conquistando no Whatsapp. Detecção Premium, viu? E também aqui em cima desta tela está aparecendo o link para você clicar. Fazer uma visitinha lá no meu site para você conhecer mais desse meu book. Tranquilo? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo no meu canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos. Até mais.